Fala galera do DG 2.0, que é o Johnny da Escola Geograsil, e finalmente estou aqui com vocês, vou estar apresentando o meu curso Exopolítica Galáctica. Bom galera, as informações que eu vou passar para vocês nesse curso são baseadas em tudo que eu já estudei nos últimos três anos, três, quatro anos, sobre diversos projetos secretos que existem, tanto militares, quanto políticos espaciais, comerciais, científicos, e que são escondidos da maioria da população da Terra, tanto porque eles procuram esse sigilo, porque a gente não saiba do que está acontecendo, e também por conta do fato de interesse das pessoas em buscar essas informações. E essas informações que eu vou trazer para vocês são baseadas em fontes primárias. Fontes primárias, no caso, são pessoas que participaram diretamente desses programas, programas, projetos, tanto faz. Então, fontes primárias, é de fontes primárias que a gente tira informações de qualidade, certo? E essas informações dessas fontes primárias são testemunhos dessas pessoas, as experiências que essas pessoas tiveram, o que elas passaram nesses programas, o que elas fizeram, e o que elas conseguem lembrar de tudo isso que elas viveram. Muitos de vocês já me acompanham nas redes sociais da Filosofia Brasil, que já conhecem algumas informações que eu tenho compartilhado nesses anos, mas nesse curso eu vou estar trazendo pela primeira vez algumas informações que não foram ainda nem sequer traduzidas para português até hoje. Então, vai ter muita informação nova, muita informação que quem não entende inglês provavelmente nunca vai falar ainda. Do último ano para cá eu comecei a estudar outros informantes de qualidade também, que trazem informações que realmente fazem sentido e que se complementam a tudo aquilo que o Cora já tinha trazido até então. Além desses informantes, uma outra fonte de informação que eu vou estar usando para trazer essas informações para vocês é a Lei do Uno, os livros da Lei do Uno. Eu também vou estar trazendo tudo que está relacionado a isso, ou seja, muito mais informações além dos programas em si apenas. Eu vou trazer a história e a diferença entre diversos grupos extraterrestres, tanto quanto grupos intraterrenos também e a história da humanidade da superfície da Terra, de onde a gente veio, como a gente foi formado e todas as misturas que houveram aí durante os últimos milhares de anos. E veja pessoal, todas essas informações que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou tentar ao máximo trazer em uma linguagem fácil de vocês entenderem e de uma forma cronológica. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.